Olá, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente deu uma saídinha. Vamos lá marcar o Fitalmo, né? Marquei pra sexta-feira e aí a gente tá dando uma passadinha aqui pra comer um lanchinho, então já pedimos, né? Eu vou comer um x-salada e meu marido vai comer um cachorro-quente especial. Então é isso aí, gente. Eu vou gravar pra vocês um pouquinho de tudo que a gente vai fazer hoje. E meu marido tá aqui, ó. Então é só curtir agora, né, gente? Eu vou gravar pra vocês. Agora, gente, vou comer meu x-salada. Vamos ver se ficou bom. Eu vou gravar pra vocês. Obrigado. 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 Olha só, gente, a alegria das crianças ali. Meu marido foi na lotérica. Eu vou filmar para vocês verem. Olha que bonitinho. Estão brincando. Quanta criança. Uma, duas, três. Três crianças. Deve ser um pouco de cada moça, né? Que legal. Ah, mas tem mais ali. Tem mais um. Então, são dois de cada. Que bonitinho. As famílias, né? Eu acho tão lindo, sabe? As famílias. Tá vendo? Nem sabe que estão sendo filmados, né? Mas é isso aí, gente. Cada um com a sua família. O dia tá nublado aqui em Mairim, que não sei se vai chover ou se é por causa do frio. Ai, mas tá bom, né, gente? O importante é que eu tô indo lá fazer minha consulta e vou conseguir. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vou conseguir tratar do meu pezinho, né? Pra mim poder andar mais longe. Porque eu tô andando muito perto, só dentro de casa. Acredita? Eu vou andar assim no quintal, lá, né? Em casa. Dói meu pé. Não consigo andar muito. E se eu ficar me movimentando muito também, dentro de casa, na cozinha, fazendo serviço de casa, meu pé incha. Aí fica doendo. Aí tem hora que a incomoda, né? Mas, então, é isso aí, gente. Olha que família bonitinha. Então, é isso aí. Cidade de Mairim, que, gente, está aqui, ó. Tranquilo. Tá vendo? Então, tá chegando o dia das mães, né? Será que eu vou ganhar presente? Eita, nós! Então, é isso aí, meus amores. Bora que bora, né? Então, agora, gente, meu marido foi colocar um crédito no meu celular. Que é pra mim ficar no celular, enquanto espero a consulta. Aí eu vou aproveitar, né? Porque em casa tem Wi-Fi, mas na rua, eu já gastei quase todos os meus créditos. Então, já não tá mais abrindo pra mim o YouTube, né? Mas agora não. Agora vai abrir a plataforma do YouTube para mim. Então, é isso aí, gente. Eu agradeço a Deus, né? Por tudo que Ele tem me dado. Que Deus, Ele é maravilhoso. E Ele tem me abençoado muito. E eu glorifico a Ele por isso, tá? E eu, por tudo que é melhor. Tá. E aí, ó...